Oi Dani, tudo bom? Oi, tudo bom? Olha, primeiro assim, eu tô me sentindo completamente órfão de ti Nem eu falo Tô louca de saudades Os meus cabelos estão loucos de saudade de ti Mas eu tô fazendo tudo que tu tá me recomendando Tá? O que a gente se encontra agora O lado bom, né? É justamente porque a gente pode dar uma trégua pro cabelo E ter um cuidado maior com a gente É, eu vou te dizer assim, ó Que o único dia que eu usei secador Foi hoje Porque tá calor, então tô deixando secar o cabelo normal Sem secador, sem chapinha Fazendo exatamente a lição de casa que tu me deu Me diz uma coisa As pessoas que estão em casa O que elas poderiam fazer pra aproveitar esse momento pra cuidar dos cabelos? Tem um passo a passo que a gente pode disponibilizar como um cronograma em casa Tem alguns passos, por exemplo, cabelos normais A gente vai sempre procurar alguns ativos de silicone, de proteína, de pantenol Ou até produtos à base de algas Isso, ele vai dar uma reposição de Tanto só, não só de omectação Mas de nutrição intensiva no cabelo E a gente pode utilizar até com produtos que a gente tem em casa Como óleo de coco Tem umas linhas de mel Linhas que a gente pode utilizar em casa também Até como, não uma linha comercial Mas uma semiprofissional Ela tendo um de hidratação, nutrição e reconstrução Tu vai intercalando os passos a passo E tu vai tendo uma boa nutrição do fio Ai, tranquilo Dani, essas dicas todas tu tá dando no teu Insta, não é? Nos stories Diariamente eu vejo que tu tá colocando algumas coisas Isso Uma vez por semana eu dou uma dica no feed Exatamente de qual tipo de cabelo pra ser E qual tipo de produto pra ser utilizado em cada tipo de cabelo Também eu tô cuidando dos meus cabelos Então eu tô passando mais ou menos o cronograma que eu estou fazendo E também dando dicas de produtos que a gente pode ter em casa ou em farmácia Pra utilizar nesse tempo que a gente não pode sair de casa, né? Pois é, Dani, falando em não poder sair de casa Eu sei que tu tem atendido algumas pessoas Claro que com toda a segurança, não é? Que o momento exige Mas pessoas que querem e fazem questão de serem atendidas em casa Então tu estás indo a domicílio pra atender essas pessoas, não é? Alguns procedimentos eu tô fazendo em casa Todas as medidas de higienização são feitas, né? Por exemplo, se a cliente quer que eu atenda ela em casa Eu levo uma muda de roupa justamente porque eu sento no carro Se tiver alguma contaminação ou alguma coisa de sujeira eu não levo pra casa da pessoa Sem contar que a gente utiliza luva, máscara e toda a higienização de álcool gel Ele não iria te expor, não é nem só a proteção pro cliente que tu vai atender Mas uma proteção pra ti, né? Se tivesse algum risco, tu não iria te expor, não é, Dani? Exato Dani, outra perguntinha pra gente finalizar Com certeza, quando terminar tudo isso Os estabelecimentos voltarem ao normal Os atendimentos voltarem ao normal Vai ser uma corrida de gente pra querer fazer raiz Pra querer cuidar dos cabelos Fazer o seu mega, enfim Eu quero saber se tu já tá montando Alguma lista de espera Pra tu ir avisando essas clientes Porque eu acho que vai ser importante Porque vai ser uma corrida Mesmo a gente não tendo uma data Não é, na hora que as coisas melhorarem Todo mundo vai querer sair correndo pra fazer Sim, a gente tá cuidando de várias coisas Como a lista de espera pra agendamentos A segunda coisa que a gente também tá cuidando Como a gente fez a promoção No mês da mulher do cronograma capilar A gente vai manter no mês que retornar Justamente porque a gente tinha feito Essa super promoção justamente Pra... Pra as clientes E acabou que ninguém tava prevendo Que a gente ia ficar todo esse tempo Né, em casa E junto com isso A gente criou alguns combos Já que pra quando voltar A cliente poder fazer todo aquele passo a passo Que ela ficou um tempo sem fazer, né Perfeito Então, Dani Semana que vem é claro que a gente volta Quero te dizer que eu tô morrendo De saudade de ti Viu, mas tô bem comportada Eu tô... Tô... Da minha rotina com as clientes Porque... É... É... Uma das coisas que eu falo, né A minha profissão não é só... É... É o que eu amo fazer E é tão estranho É maravilhoso, né, Dani? Tu não vê? Eu não tô sentada aqui Dando um jeito de falar com você É isso aí A gente tem que se reinventar Dani, um super beijo pra tia E até semana que vem Até semana que vem Tchau, tchau